Os inimigos mais poderosos são aqueles que não têm medo de morrer. Você já se perguntou o que aconteceria se um piloto kamikaze retornasse vivo após a sua missão suicida? Kazuo Odashi é um dos últimos membros vivos de um grupo que nunca quis sobreviver. Ele quis lembrar ao Japão que antes do seu sucesso moderno, vieram os sacrifícios dos jovens pilotos que deram suas vidas. Por mais de seis décadas, ele guardou um segredo. Aos 17 anos, ele se tornou um piloto kamikaze, um dos milhares de jovens japoneses encarregados de dar a vida em missões suicidas de última hora, perto do fim da Segunda Guerra Mundial. Em seu livro intitulado Memórias de um Kamikaze, ele lembra que na época fez a si mesmo o seguinte questionamento. E se um piloto kamikaze sobrevivesse? Enfretando a poderosa máquina militar americana, os japoneses desesperados buscaram uma nova forma de combater os americanos. E assim surgiram os lendários pilotos kamikaze. A palavra kamikaze é traduzida como vento divino, uma referência a um episódio lendário da história japonesa no qual um tufão salvou o Japão de invasores mongóis em 1281. As aeronaves kamikaze eram essencialmente mísseis explosivos guiados por pilotos, construídos especificamente ou convertidos em aeronaves convencionais. Os pilotos tentavam lançar as suas aeronaves contra navios inimigos, no que era chamado de ataque corporal, em aeronaves carregadas com bombas, torpedos e outros explosivos. Os japoneses consideraram o objetivo de danificar ou afundar um grande número de navios aliados como uma razão justa para ataques suicidas. O kamikaze era mais preciso do que os ataques convencionais e geralmente causava mais danos. Alguns kamikaze ainda eram capazes de atingir os seus alvos, mesmo depois de que suas aeronaves foram danificadas. Os ataques começaram em outubro de 1944, numa época em que a guerra parecia cada vez mais sombria para os japoneses. Eles haviam perdido várias batalhas importantes. Muitos dos seus melhores pilotos haviam sido mortos, suas aeronaves estavam ficando obsoletas e eles haviam perdido o comando no ar. O Japão estava perdendo pilotos mais rápido do que conseguia treinar os seus substitutos. E a capacidade industrial do país estava diminuindo em relação ao dos aliados. Esses fatores, juntamente com a relutância do Japão em se render, levaram ao uso de táticas kamikaze conforme as forças aliadas avançavam em direção às ilhas japonesas. Entretanto, os militares americanos os apelidaram de Bombabaca, derivado da palavra japonesa Baka, que significa idiota. Quem assiste anime sabe que essa palavra aparece direto. Isso se devia ao fato de que aviões kamikaze eram relativamente fáceis de abater, já que voavam diretamente em direção às embarcações americanas. Essa atitude desafiadora gerou perplexidade nos militares dos Estados Unidos, que não compreendiam o que levariam tantos japoneses a sacrificar as suas vidas de forma tão espetacular e definitiva. Apesar disso, os ataques kamikaze infligiram danos consideráveis aos Estados Unidos e aos seus aliados. Aproximadamente apenas um em cada cinco pilotos kamikaze conseguia atingir os seus alvos. Mas ainda assim, eles afundaram 34 navios e danificaram centenas de outros nos anos finais do conflito. Durante a intensa Batalha de Okinawa, os pilotos kamikaze foram responsáveis pela morte de 5 mil marinheiros da Marinha dos Estados Unidos, o maior número de baixas em uma única batalha na história da Marinha Americana. De acordo com a pesquisa de bombardeio estratégico dos Estados Unidos, de outubro de 1944 até o final da guerra, duas 1.550 missões kamikaze foram realizadas com apenas 475 atingindo seus alvos. Ou seja, 18,6%. Navios de guerra de todos os tipos foram danificados, incluindo 12 porta-aviões, 15 navios de guerra e 16 porta-aviões leves e de escolta. No entanto, nenhum navio maior do que um porta-escolta foi afundado. Aproximadamente 45 navios foram afundados, a maior parte dos quais eram contra torpedeiros. Para os Estados Unidos, as perdas foram tão preocupantes que mais de 2 mil surtidas de B-29 foram desviadas para atacar cidades e indústrias japonesas para atacar campos aéreos kamikaze em Kyushu. De acordo com uma página da Força Aérea dos Estados Unidos, aproximadamente 2.800 atacantes kamikaze afundaram 34 navios da marinha, danificaram outros 368, mataram 4.900 marinheiros e feriram mais de 4.800. Apesar da detecção e sinalização de radar, interceptação aérea, atrito e barragens antiaéreas massivas, 14% dos kamikazes sobreviveram para acertar o navio. Quase 8,5% de todos os navios atingidos por kamikaze afundaram. Além do impacto militar, as táticas kamikaze também exerciam uma forma eficaz de guerra psicológica. Cada missão kamikaze era essencialmente uma missão suicida, e nenhum dos militares de pilotos kamikaze que decolaram no final da Segunda Guerra Mundial esperava retornar vivo de suas missões. Esse fato era difícil de acreditar para os Estados Unidos e seus aliados, que não conseguiam compreender plenamente como tantos jovens japoneses estavam dispostos a adotar medidas tão drásticas para derrotar os seus inimigos, vivendo sob o medo constante de um próximo ataque desesperado dos kamikaze. Foi alegado pelas forças japonesas na época que havia muitos voluntários para as forças suicidas. O capitão Motoharu Okamura comentou que havia tantos voluntários para missões suicidas que se referia a eles como um enxame de abelhas, explicando que as abelhas morrem depois de picar. Okamura é considerado o primeiro a propor os ataques kamikaze. Ele expressou suas ideias sobre táticas de mergulho forçado. Em nossa situação atual, acredito firmemente que a única maneira de virar a guerra a nosso favor é recorrer a ataques de mergulho forçado contra nossas aeronaves. Não há outro caminho. Haverá voluntários mais do que suficiente para essa chance de salvar nosso país. E eu gostaria de comandar tal operação. Forneça-me 300 aeronaves e eu virarei a maré da guerra. Quando os voluntários chegaram para servir o corpo, havia duas vezes mais pessoas do que aeronaves disponíveis. Depois da guerra, alguns comandantes expressariam pesar por permitir que tripulações supérfluas acompanhassem as surtidas. Às vezes se espremendo a bordo de bombardeios e caças para encorajar os pilotos suicidas. E ao que parece juntar-se à exultação de afundar um grande navio inimigo. Muitos dos pilotos acreditavam que a sua morte pagaria a dívida que tinham e mostraria o amor que tinham por suas famílias, amigo e ao imperador. Muitos pilotos minimamente treinados estavam tão ansiosos para participar de missões suicidas que quando suas missões eram atrasadas ou abortadas, os pilotos ficavam profundamente desanimados. Muitos daqueles que foram selecionados para uma missão de colisão corporal foram descritos como sendo extraordinariamente felizes imediatamente antes da sua última surtida. Com o passar do tempo, os críticos modernos questionaram o retrato nacionalista dos pilotos kamikaze como nobres soldados dispostos a sacrificar as suas vidas pelo país. Em 2006, Sunil Watanabe criticou a glorificação dos nacionalistas japoneses aos ataques kamikaze. É tudo mentira que eles saíam cheios de coragem e alegria gritando Viva o imperador! Eles eram ovelhas em um matadouro. Todo mundo estava olhando para baixo e cambaleando. Alguns não conseguiram se levantar e foram carregados e empurrados para dentro das suas aeronaves por soldados de manutenção. Então surge a pergunta. O que aconteceu quando um piloto kamikaze sobrevive? Crescendo em um vilarejo perto de uma base aérea, Odashi sempre foi fascinado por aviões. E quando a guerra começou, ele decidiu que um dia pilotaria um. Ele se alistou nas Forças Armadas do Japão em 1943 e se juntou ao Yokaren, um grupo de elites de adolescentes treinados como pilotos da marinha. Os Yokaren, destacou Odashi, eram diferentes de outros kamikaze. Eles eram estudantes que haviam sido arrancados das suas escolas e condenados à morte com pouca preparação ou treinamento. Ainda assim, os jovens do programa de Odashi foram preparados para morrer em combate aéreo antes mesmo da virada desesperada do Japão para as missões suicidas. Os cadetes eram celebrados como flores de cerejeira, uma flor cuja beleza vívida é acentuada por sua breve existência. Até os botões dos seus uniformes, com a flor em relevo, serviam como um lembrete da sua morte iminente em batalha. Todos nós sabíamos que felizes para sempre era um resultado improvável. Não estávamos destinados a viver muito. Quando ele chegou a Taiwan, ocupada pelos japoneses em agosto de 1944, a guerra estava entrando em seu estágio final. As forças japonesas foram esmagadas pela superioridade tecnológica americana e pela capacidade de produção esmagadora da máquina de guerra dos Estados Unidos. Uma vitória aliada parecia cada vez mais inevitável e as táticas japonesas começaram a exigir sacrifícios humanos ainda maiores. Nos combates aéreos, os pilotos eram instruídos a ter como objetivo cortar o inimigo com nossas próprias hélices. Claro, a morte era certa se isso acontecesse, mas pelo menos levaríamos um inimigo conosco. As táticas dependiam da crença de que os aviadores japoneses estavam mais dispostos a morrer do que os seus inimigos. A força dessa convicção foi posta à prova em outubro de 1944, quando a marinha do Japão decidiu apostar tudo para impedir um ataque americano às suas forças nas Filipinas, durante o que ficaria conhecido como a Batalha do Golfo de Leite. Oficiais japoneses explicaram ao Sr. Odashi e à sua corte o plano de usar missões suicidas e pediram voluntários. Eles foram recebidos com silêncio atordoado. Somente quando os oficiais começaram a arengá-los é que os primeiros homens se ofereceram com reticência. Fomos essencialmente persuadidos a cometer suicídio. Em 25 de outubro, Odashi testemunhou a primeira surtida bem-sucedida de combatentes suicidas decolando de uma pista bombardeada nas Filipinas. Mas Odashi e seus companheiros logo se viram encurralados na nação insular, enquanto os bombardeiros americanos destruíram muito dos aviões remanescentes do seu esquadrão. Meses depois, ele e outros fugiram para Taiwan, onde em 4 de abril de 1945 recebeu a primeira missão da sua passagem de 10 meses como piloto suicida. O Zero de Odashi, que era o ágil caça japonês que reinou supremo nos céus do Pacífico nos primeiros anos da guerra, encontrava-se equipado com uma imponente bomba de 500 quilos, tornando quase impossível manobrar diante do inimigo. Quando caças americanos o avistaram, ele jogou a sua bomba no oceano e conseguiu escapar. Em sua próxima surtida, seu avião não conseguiu encontrar um alvo. As próximas seis missões também terminaram em fracasso. Após cada tentativa, ele esperava semanas por novos pedidos. Todas as noites, os oficiais anunciavam quem voaria para a batalha no dia seguinte. Parecia a concessão da pena da morte. E foi de revirar o estômago. Mas no fim, disse ele, nós nos tornamos indiferentes às questões de vida e morte. Nossa única preocupação era fazer valer o momento final. Esse momento, porém, nunca chegou. Em sua missão final, seu avião se preparava para decolar, quando um membro da equipe de solo correu para a pista, gritando e acenando para o esquadrão parar. O imperador acabara de renunciar à rendição do Japão. Portanto, ele estava indo para casa. Em seu retorno, quando um trem o levou pelos restos bombardeados de Hiroshima, ele realmente entendeu que a guerra havia acabado. Em sua casa em Tóquio, ele pegou a espada curta cerimonial comemorando seu status de kamikaze e a jogou no fogo da lareira, onde derreteu em um pedaço de aço. Suas únicas lembranças da guerra são o único punhado de fotos e um presente de uma jovem que conheceu em Taiwan. O Sr. Odashi nunca revelou a identidade da mulher. É uma das poucas coisas da guerra que ele ainda se recusa a falar. As pessoas, disse ele, muitas vezes comentaram que os kamikazes não valorizavam suas próprias vidas. Ele espera que seu livro de memórias os lembre não apenas dos custos do conflito, mas também da humanidade dos jovens cujas vidas foram sacrificadas por ele. Tínhamos a mesma idade dos alunos do ensino médio e calouros da faculdade de hoje. Não havia uma única pessoa entre nós que havia decidido morrer por conta própria. Como os japoneses conseguiram convencer tantos jovens em plena juventude a se sacrificarem voluntariamente e até mesmo entusiasticamente por seu país nessas missões suicidas? Em resumo, a honra é uma parte extremamente importante da cultura japonesa. E o treinamento kamikaze se concentrou em reforçar essa ideologia e convencer esses jovens do que o seu sacrifício traria glória para eles na vida após a morte e honra para suas famílias que ficariam para trás. A maioria acreditava que o imperador Hirohito e a nação do Japão eram uma coisa só e foram condicionados a estar dispostos a morrer por ele. Eles foram treinados para reprimir todas as emoções e foram levados a acreditar que haviam sido especialmente escolhidos para o sacrifício, que era uma grande honra na cultura japonesa. Em alguns casos, o próprio imperador Hirohito visitava a escola de treinamento kamikaze, comparecendo a cerimônias de formatura em um cavalo branco simbólico. Durante o treinamento, os pilotos praticavam as manobras audaciosas que seriam necessárias para completar as suas missões, voando repetidamente com seus aviões quase na vertical em direção ao solo para simular o impacto em um alvo inimigo, antes de mudar bruscamente de rumo antes do choque final. Esses exercícios os preparavam para o dia em que seguiriam com a queda e mergulhariam na glória e na morte certa. Nas fases finais da guerra, os japoneses, além de enfrentarem a escassez de tropas, utilizavam aviões obsoletos e danificados adaptados para as missões kamikaze. Embora os kamikaze fossem treinados para morrer, nem todos eles o fizeram. Aqueles que retornaram se dividiam em dois grupos, os que foram forçados a abortar as suas missões devido a problemas mecânicos, condições climáticas adversas ou incapacidade de localizar os alvos. E aqueles que não conseguiram prosseguir com a missão devido ao medo. Esses dois grupos eram tratados de forma muito diferente por seus superiores. Aqueles que conseguiram provar que retornaram por razões além do seu controle, não foram punidos, pois o Japão não podia se dar ao luxo de perder pilotos. Então esses kamikazes simplesmente se preparavam para tentar novamente. Já aqueles que desistiram da sua missão, eram envergonhados e punidos física e mentalmente. Ainda assim, os japoneses debilitados não podiam se dar ao luxo de perder nem mesmo seus pilotos relutantes. E a punição era limitada para garantir que o piloto pudesse fazer outra tentativa. Mesmo nessas circunstâncias extraordinárias, a tolerância militar japonesa tinha seus limites. Piloto sobrevivente do kamikaze relembram o destino de um piloto específico que retornou de um total de nove, entre aspas, voos finais, sendo incapaz de cumprir a sua missão em todas as ocasiões. Após a nona tentativa, ele foi finalmente executado por covardia. Para combater essa tendência natural de desistir no último minuto, os japoneses implementaram várias estratégias para encorajar os pilotos a prosseguirem com suas missões suicidas. Os pilotos voavam em esquadrões, na esperança de que a pressão dos colegas garantisse que cumprissem suas missões. E os kamikaze até recebiam uma certa quantidade de coragem líquida, antes da decolagem para ajudar a aliviar as suas dúvidas. Dizem que os aviões eram abastecidos apenas o suficiente para uma viagem de ida, garantindo que não houvesse esperança de retorno. E cada piloto era obrigado a compor um testamento e uma carta para suas famílias antes do último voo. Apesar de tudo isso, alguns kamikaze retornaram das suas missões e sobreviveram para contar as suas histórias. Graças a eles, sabemos que nem todos os kamikaze eram fanáticos ou desequilibrados, mas sim desesperados e temerosos de desonrar suas famílias caso sobrevivessem a uma missão kamikaze. Voltando ao caso de Odashi, enquanto ele construiu uma família e uma carreira como policial de Tóquio, ele manteve seus segredos de praticamente todos. Até mesmo da sua esposa, que sabia apenas que ele havia servido como piloto da marinha japonesa. A experiência seria muito difícil de explicar para uma sociedade que via principalmente os kamikaze como fanáticos maníacos, que se ofereciam para um sacrifício impensável. Mas com o passar dos anos, conforme a complexa relação do Japão com a guerra mudou, Odashi gradualmente começou a compartilhar a sua história com um pequeno grupo de amigos. Em 2016, ele publicou um livro de memórias, contando como adormecia todas as noites. Imaginando se amanhã seria a sua vez de morrer por uma causa perdida. Odashi, agora com 93 anos, um dos últimos membros vivos de um grupo que nunca pretendeu sobreviver, disse que espera homenagear os pilotos como jovens cujo valor e patriotismo foram explorados. Não quero que ninguém esqueça que o país maravilhoso em que o Japão se tornou hoje foi construído sobre o alicerce das suas mortes. Os kamikazes são o símbolo mais poderoso da guerra no Japão. Um exemplo vívido dos perigos do nacionalismo fervoroso e do fanatismo marcial. Mas à medida que a geração que viveu a guerra desaparece, os lados políticos opostos do Japão estão competindo para reinterpretar o kamikaze para um público ainda dividido sobre o legado do conflito. Hoje em dia, ele recebe visitantes em sua casa nos subúrbios de Tóquio, onde reencena vividamente velhas cenas de guerra, pisando em pedais de aviões imaginários e puxando ferozmente um bastão de voo falso. Sua história desafia os estereótipos simples, frequentemente evocados pelos conservadores e liberais do Japão. Ele se ofereceu para lutar em uma guerra que acreditava que o seu país não venceria. Ele estava preparado para morrer, para proteger aqueles que amava, mas não para jogar a sua vida fora. Hoje, ele é veementemente contra a guerra e acha que a constituição pacifista do Japão está boa do jeito que está, mas continua sendo um forte defensor do direito de autodefesa do país. Ele não se arrepende de sua decisão de se alistar e visita o santuário Yasukuni, onde gerações de soldados mortos do Japão estão consagrados ao lado de alguns dos mais notórios criminosos de guerra várias vezes ao ano para consolar as almas dos seus amigos que morreram em combate. Se você gostou do vídeo, considere apoiar o canal com apenas 10 reais. Isso vai ajudar muito a manter o projeto ativo aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho